A Nuvem é o melhor lugar pra você comprar os seus jogos digitais da Nintendo Switch Online e Shop Cards. Sabe por quê? Ela é parceira oficial da Nintendo e tem uma série de facilidades de pagamento, como é até 4x sem juros, boleto bancário, expresso e mais. Além disso, ela tá sempre lançando cupons de desconto e quando você compra, ganha cashback, pra poder ter mais desconto ainda na sua próxima compra. Então, ó, pensou em jogo digital da Nintendo? E Shop Cards e Nintendo Switch Online é na nuvem. E aí, pessoal? Bem-vindos ao canal JigPlay. Quem fala é o Diego, estamos de volta pra mais um vídeo de promoção, galera, que tá rolando. A Nintendo anunciou, vou jogar a tela pra vocês agora, um, dois, três, e... Uma nova promoção no site dela, que é a promoção Mega Diversão, galera. Tem vários jogos exclusivos e também de terceiras em promoção pra você aproveitar, beleza? E, galera, dos jogos da Nintendo, nós temos aqui jogos digitais a partir de 183 reais. Galera que sabe, que compra jogo da Nintendo, sabe que é difícil a Nintendo fazer uma promoção, pegar a promoção abaixo de 200 reais. E por que a gente tem jogos a partir de 183? Porque nós temos a nuvem, que é parceira oficial da Nintendo aqui no Brasil e vende de forma oficial os jogos dela aqui. Na nuvem você paga mais barato por quê? Porque você consegue cupom de desconto, e aqui eu vou mostrar pra vocês o cupom de desconto, que é o cupom de desconto JigPlay 8. Com esse cupom, galera, você consegue chegar até o preço de 183 em alguns jogos e 192 em outros, tá? Porque os jogos originalmente da Nintendo em promoção tá com 30, 33% de desconto. Só que com mais 8% da nuvem, você paga muito mais barato usando o cupom JigPlay 8. Quais são esses jogos, Diego? Bom, vamos lá, temos aqui Marotis, Donkey Kong Country, Tropical Freeze, New Samurai Bros. U, Deluxe, que são os jogos que você consegue a partir de 183 reais. Tem também DLCs, como a DLC de Harlow Warriors, DLC de Animal Crossing, DLC de Fire Emblem Gate, que tá saindo aí 69, 89 e 104. Elas você também consegue colocar o cupom de 8%, porque esse cupom de 8% é em produtos da Nintendo no geral. Mas atenção, o cupom é hiper-mega-super-limitado, tá? Inicialmente nós tínhamos o cupom JigPlay, quem me segue no Twitter, no Instagram e também nos grupos de promoção, que são os grupos do WhatsApp e do Telegram, conseguiu aproveitar o cupom JigPlay, que tava 10% de desconto, era mais barato ainda. Só que esse cupom acabou e a nuvem fez a boa e renovou só com o cupom de 8% agora, que é o JigPlay 8, tá? Quais são os jogos que entram de 192? Todos esses jogos aqui, eu tenho um conteúdo. Mario Odyssey, série completa. Donkey Kong, não é série completa, mas eu fiz gameplay aqui do Wii U. Cara, melhor jogo de plataforma 2D pra mim, melhor do que Mario Wonder, tá? Nilsson Mario Bros. U Deluxe, nós temos também gameplay aqui. É um jogo bom também pra quem quer jogar um jogo de plataforma tradicional, embora eu acho que o Wonder é melhor, né? Advance Wars 1, as 2 também tem aqui, gameplay e tal. Eu acho que esse jogo aqui tá caro porque ele é, eu não recomendaria, tá? Animal Crossing New Horizons, despeça comentários, é o melhor jogo do gênero. A galera joga até hoje, é muito bom. Kirby Forgottenland tem review aqui, é um jogo muito bom também. É o melhor jogo 3D. Não é o jogo 3D, não. É o melhor jogo dos Kirby e ele é 3D, tá? Melhor entrada da franquia. Zelda Link's Awakening tem série completa aqui no canal também, review. Super recomendo, pelo preço, vale a pena. Splatoon 3 também, que é o melhor de toda a franquia. Temos No Blade Chronicles 3 também, que é um jogaço de RPG, vale super a pena. Vegeta 3, ele é um jogo muito bom, muito robusto, mas eu, particularmente, tenho meus problemas com ele na questão de performance, desempenho e gráfico. Mas aí vai de você, que o jogo é bom, todo mundo sabe. Agora, eu, particularmente, não curti muito esses quesitos. Halo Wars, Age of Calamity é pra quem gosta de Musou. Tem review aqui no canal, também super recomendo. Fire Emblem Gage, ele é um jogo que, se você quer só gameplay de Fire Emblem, é o melhor da franquia. Agora, se você preza por bons personagens e história, talvez não seja pra você. Vegeta Orange, super recomendo, tem review aqui no canal também. Breath of the Fall 2 também é um jogaço de RPG clássico, tá? Então, assim, são jogos muito bons, que alguns equivalem a um preço, de certa forma. É, é, eu acho que vale a pena, sim. Principalmente porque 183 reais nesses três jogos aqui, e o resto, né, de Fire Emblem, é, todos os jogos que estão por 209, 29, sai por 192. Quem compra Nintendo, quem compra jogo Nintendo, sabe que é difícil os jogos da Nintendo chegarem nesse preço. Beleza? Então, são bons preços, até mesmo pra digital. E na nuvem, você tem a facilidade de pagamento, né, além do cupom de Gplay8, pra poder pegar 8% de desconto em qualquer produto, você tem, você pode pagar no Pix, no boleto, parcelar até 5x sem juros, tá? Então, é, é bem melhor comprar na nuvem, ainda ganhar cashback, pra você ter desconto na próxima compra, na próxima promoção, você pode ter, é, mais desconto ainda. Beleza, galera? Quero passar aqui agora, é, pro meu Twitter rapidinho, e depois pra alguns destaques de promoção digital, além disso aqui que eu falei, simbora. Aqui no meu Twitter, galera, nós temos aqui, aquilo que eu falei, grupo de promoção, tá? WhatsApp e Telegram. Por que que eu tô recomendando o grupo pra vocês, se eu faço vídeo aqui, se eu jogo no Twitter, se eu jogo no Instagram? Pelo simples fato que tem promoção que não dá tempo. No meu grupo de Telegram e de WhatsApp dessa semana, teve Switch OLED por 1.600 reais. Mas, teve jogo da Nintendo, eu não vou colocar aqui, é, na tela, porque senão vai acabar mostrando coisa que eu não deveria mostrar, tá? Mas teve jogo, por exemplo, exclusivo em promoção relâmpago, relâmpago da Nintendo, como Pokémon Legends Arceus por 210 reais, Mario vs. Donkey Kong por 220, Mario Kart por 199, Mario RPG por 210, Mario Bros. Wonder por 250, tá? É, então assim, tem muita promoção boa, que não dá tempo, porque são promoções relâmpago, que só vai ficar sabendo dentro do grupo de promoção. Então me segue lá. O que tem hoje, eu tô atualizando diariamente, o que eu coloquei hoje, boas promoções também físicas, tá? Tem aqui um cupom do Mercado Livre, que é o AGORA20, que vai te dar 20 reais de desconto em vários jogos. Mario Bros. Donkey Kong, 229 reais, o Kirby, 250. Até mesmo Mario Bros. Wonder tá por 260, e a Princess Peach por 265. Pra jogos de mídia física, que, por exemplo, Mario Bros. Wonder e Princess Peach vieram a 350, é praticamente 100 reais de desconto. Coloquei, não sei ainda se todos estão disponíveis, ok? Não sei se o cupom ainda tá valendo, acho que sim o cupom tá valendo, mas não sei se a promoção ainda tá, porque esgota. Joguei no Twitter, mas também entrou no grupo, do Telegram e do Twitter. É, do Instagram, do Telegram e do WhatsApp. Esse aqui tá top demais. Esse aqui é 258. O jogo lançou faz duas semanas. Paper Mario e Dows and Eadorn. Então, assim, eu vou deixar na descrição também o link do Twitter, mas me segue nos canais de promoção, porque teve oferta que nem no Twitter foi. E no Instagram foi, porque não dá tempo. Me segue lá, tenho certeza que você vai me agradecer, tá bom? Vamos falar mais um pouquinho dos jogos que tem aqui na promoção mega diversão que a Nintendo tá lançando na InShop. Ela vai estar dia 17 de junho, tá, galera? Então, ó, fica ligado. Jogos da Nintendo eu vou pular, tá? E aí eu quero falar alguns destaques aqui pra vocês. Doom Eternal Deluxe Edition, por 87. Mas melhor do que a Deluxe Edition, é a edição normal dele. Deixa eu... vou descer tudo aqui pra mostrar pra vocês. A Doom Eternal sozinha tá 50. Jogaço. Porte maravilhoso pro Switch. O Doom 2016 está... 40 reais. Pressão também. Pressão também. Então, vale a pena você dar uma olhada em todos os jogos da Bethesda aí, tá? Além disso, quais são as outras promoções aqui? Monster Hunter Rise junto com a DLC. 93. Só que só o Monster Hunter Rise já tá... ele tá por... 60, se eu não me engano. A gente vai ver aqui também. Cadê? Vou abrir aqui pra vocês. Cadê? Jogos da Capcom. Vamos lá. Ó. Tem vários jogos de promoção. Mega Man, eu sempre recomendo também. Dragon's Dog, Metap 21. Ó, 46 reais. Monster Hunter Rise sozinho. Sem a DLC. Se quiser a DLC, vai ficar um pouco mais caro. Mas só ele é 46. O que vale muito a pena esse valor aqui de jogo, tá? Aqui tem mais... É... Indicações da Nintendo, como, por exemplo, Sonic Superstars. Deluxe, tá? Que vem com o pacotinho do Lego e tal. Tá saindo por 170 reais. Não recomendo o Red Dead. Acho que tá caro ainda, 134. O Metal Gear, ele tem uma coisa interessante, que é o seguinte. Ele tá 240. Caro. Caro. Mas se você comprar ele separado, você quer jogar só um, ou só o dois, ou só o três. Aí cada um sai por 80. Acho que talvez vale mais a pena você comprar separado, né? Caso você queira jogar alguns jogos específicos. além dos jogos de Nintendinho, né? Porque os jogos de Nintendinho também vêm no pacote. Talvez você queira jogar só o dois, só o três. Ele vem de separado. Eu acho que separado faz mais sentido, tá? Você tá aí na vontade de comprar essa coletânea. É... Como eu falei, tem vários outros jogos da Capcom, tem jogos da Activision, o Tony Hawk's também tá um preço bem bacana também. Tem um, mas o jogo base tá mais barato. E é um jogaço, tem comparativo gráfico aqui no canal. Ele tá muito bom mesmo a versão dele pra Nintendo Switch, tá? Disney Dreamlight, que era pra ser um jogo gratuito e não ficou. Tem uns pacotes aí que são de luxo por R$170,00 na promoção também. Se você tá afim de comprar, talvez seja a oportunidade. Dragon Ball FighterZ também tá um preço bem bacana, que é a versão FighterZ Edition, que já tem mais alguns personagens por R$64,00. É... Temos aqui mais promoções. Sea of Stars. Esse aqui realmente é um jogo que vale a pena. É... Ele é um RPG muito top. Eu finalizei ele no Switch. Esse preço de R$75,00 tá muito bem pago. A galera chama de ser seu espiritual de Chrono Trigger, porque tem muita inspiração em Chrono Trigger, mas tem inspiração em vários outros RPGs. Eu achei muito bom, tá? Poderia ser melhor. É... O jogo... Eu levei 10 horas pro jogo engrenar pra mim. Mas isso fui eu. E todo mundo que eu falei, eu fui o único. Mas assim, depois dessas 10 horas, irmão, o jogo... Ele... Ele... Sobe uma ladeira que, cara, é muito top. Eu super recomendo, tá? Temos aqui Marvel's Ultimate Alliance 3, que é um jogo que não tem promoção na nuvem, mas tá aqui, cara, se você queira. Tá saindo por R$209,00. Tem... É... Hogwarts Legacy também, que é um excelente porte pro Switch, pra quem consegue passar aqueles... Aquela barreira do gráfico, né? E dos loading pra cacete. Eu, eu particularmente não recomendo, porque pra mim não é um porte que eu gostaria de jogar. Mas, quem quiser... É... Temos alguns outros jogos aqui também em promoção, tá? Mas eu quero mostrar alguns destaques pra vocês, por exemplo, da Ubisoft. Prince of Persia, The Lost Crown, tem review aqui no canal, jogaço. Eu acho que por R$143,00, cara, esse jogo, ele tá barato. Esse jogo é muito bom. Muito bom. A versão do Nintendo Switch é muito boa, galera. Vale muito a pena. Joguem Prince of Persia, The Lost Crown. É um jogaço, tá? Aí tem as outras promoções, o Mario Rapids Facts of War por R$98,00. Também vale muito a pena. Jogo em português, o Prince of Persia também tá. Porém, toda hora tem promoção de mídia física desse jogo. Se você gosta de mídia física, fica ligado no grupo de ofertas, do Telegram, do WhatsApp. Esse jogo, constantemente, ele sai por 140, 160 a mídia física. Ah, Diego, é quase o dobro. É, mas é a mídia física. E você pode comprar e vender, você pode revender ela se quiser ou tá na coleção. Se você não liga com a mídia física, R$100,00 é um preço super honesto pra esse jogo, tá? E tem outras promoções aqui da Ubisoft, caso você queira comprar, tá? Sempre recomendo Shadow of Light, jogaço, Realm of Legends também, outro jogaço, tá? Phantom of Phoenix Rising também. É um Zelda Breath of the Wild da Ubisoft por R$40,00. Sempre recomendo. Sega. Vários jogos da Sega estão em promoção. Persona 5 Strikers, todos os Persona, inclusive o Persona Collection. Então, assim, são os jogos um pouco mais caros, porque realmente os jogos da Sega são mais caros, tá? O Persona 3 Porta voltou pro 57, olha aí que legal, tá? Sonic Frontiers tá num preço bacana, mas eu também não gosto da versão do Nintendo Switch, acho que deixa muito desejar quanto a gráfico, porque a performance dele tá muito boa, não tem drop de frame, ele tá jogável, só que o gráfico dele me incomoda, tá? Na versão do Nintendo Switch. Então, assim, se você quiser aí Unicorn Overlord, Monarch Edition, tem aí umas promoções bacanas também da Sega pra você, tá? E é isso, né? Como eu falei, tem alguns destaques aqui bem interessantes. Ah, claro! Destaques da Warner, Mortal Kombat 11 Ultimate por R$42,00, Lego Harry Potter Collection por R$50,00, tá? Então, assim, são dois jogos que valem muito a pena, pelo preço que tá sendo cobrado. Jogos de herói, Batman, acho que ainda tá caro, não compraria, tá? Mortal Kombat 1, tem aqueles problemas, né? Mas tá pela metade do preço, menos da metade do preço, então... Eu acho que... Deixa um pouco de desejar no Switch. Eu acho que eu compraria Mortal Kombat 11, se quiser comprar Mortal Kombat, do Q1, tá? É... Activision Blizzard. Diablo 2 Resurrected e Diablo 2 Eternal Collection. Esses dois aqui, cara, esse preço aqui pra os dois jogos é absurdamente barato. Absurdamente barato. São dois jogaços. Diablo 2 Resurrected, eu prefiro do que o Diablo 3, mas tem gente que prefere o Diablo 3. Até porque o Diablo 3 dá pra jogar é... Pop local? Diablo 3 dá? Dá, não dá? Acho que dá. Agora eu esqueci. Não lembro agora. Mas são dois jogaços. Eu super recomendo. Diablo 2 tem vários conteúdos aqui no canal, tá? Diablo 2 também tem. Então, assim, super recomendo. Esse preço aqui tá muito, muito, muito bacana. É... Aqui é mais um vídeo que eu posso mostrar aqui pra vocês, hein? Tá aqui. Temos os jogos da... Que eu acho que vale a pena que é da Devolver, tá? Temos aqui o Cut of the Labyrinth Edition por R$50, que é a versão completa. Jogaço também. Sofre de performance no Switch do meio pro final do jogo. Não zerei por causa disso. Não sei se teve algum patch que melhorou. Mas eu, particularmente, não zerei porque começou a me incomodar. Death's Door. Jogaço. Super recomendo. O preço dele tá muito bacana porque ele é. E tem outros jogos aqui que também tá no preço bem bacana que são jogos indie, né? E são jogos de qualidade. É... Devolver Digital, né? Como publicador. Então... Track to Yomi. Cara, isso aqui tá de graça. R$17,50. O jogo tá de graça. Jogo que vale muito a pena. Por esse valor que vale muito a pena. Gambrella é muito bacana também, R$30,00. Tá? É... Então assim, dá uma olhadinha aqui nos jogos de Devolver também. Tá super em conta. E claro, se você for comprar os jogos digitais na eShop, pode vir aqui na nuvem, por exemplo. Você vem aqui e compra um gift card. Você vai ter todas as facilidades de parcelamento, de pagamento da nuvem e você ainda pode colocar o cupom desconto. Digplay8. E você vai conseguir 8% de desconto. Vale super a pena, galera. Ó, vou botar aqui, ó. Digplay8. Vai pensar aqui. R$4,00 de desconto. Então você vai levar R$50,00 de crédito por R$46,00. Isso porque é o R$50,00. Se fosse de R$300,00 daria um desconto muito maior, né? Em vez de ser R$30,00 que era R$10,00 ainda era R$20,00 e pouco de desconto. Então você paga menos por uma quantidade de dinheiro que vai entrar na sua eShop maior. Ainda vai ganhar cashback para o seu próximo desconto. Então assim, gostou de algum jogo digital aqui? Vai lá na nuvem, compra o eShop Card lá com esse cupom de 8% de desconto. E você ainda consegue parcelar, ou seja, você consegue comprar vários jogos da eShop na promoção que eu falei pra vocês, tá? Pegando o cupom, sei lá, de R$200,00, R$300,00. Parcelar esse cupom até 5V sem juros você vai ter vários jogos parcelados, pagando aos poucos. Beleza, galera? Essa é a dica aqui de vídeo de promoção. Tranquilo? Gostaram, galera? Deixa o seu like aí, compartilha com a galera e me segue nas redes sociais e no canal de gameplay pra mais promoção, tá? Link da nuvem vai estar na descrição pra você ir lá e entrar direto na página de promoção dos jogos que eu coloquei aqui. Os links de jogos físicos também vão estar e os links do grupo de promoção diga ofertas e... diga ofertas no WhatsApp e no Telegram, tá bom? Ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!